Galera, a Capcom anunciou recentemente uma demo pro nosso querido Terry Bogart que vai chegar muito em breve no Street Fighter 6, mas tem um porém aí nessa informação que vamos discutir aqui no vídeo de hoje, e nós tivemos também um indicativo de quando veremos o trailer de gameplay completo do personagem, visto que nós só tivemos um teaser algumas semanas atrás e eles devem finalmente mostrar também uma data de lançamento pro boneco. Saudações deles, seu canho nobre e simbora pra mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram o vídeo que publicamos ontem relacionado a Mortal Kombat 1 e acessem o nosso grupo do WhatsApp, pessoal, de alertas, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que publicamos aqui no canal acerca de vídeos, lives e também shorts. O link desse grupo do WhatsApp está aqui embaixo no comentário fixado também, então acessa lá pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Beleza, galera? Então, vamo que vamo, pessoal. Eu tô com uma matéria aqui que eu separei pra vocês do Event Hubs com informações relacionadas aí a essa demo que a Capcom anunciou do Terry Bogart, só que para um evento específico e muito conhecido, e a gente vai ler essa matéria aqui agora e comentar também sobre a questão do trailer de gameplay completo do boneco que vai chegar muito em breve. Vejam só. Demo de Terry Bogart uma sorte confirmada para o final deste mês em Street Fighter VI. Aqui está quando a festa começa na América e na Alemanha. Esse aqui é o título da matéria no caso. Há outro lugar onde Terry Bogart poderá ser jogado no final deste mês nos Estados Unidos, com mais informações sendo adicionadas à história abaixo, porque aqui eles atualizaram essa informação no caso nesse post. Depois de quase 40 anos, Street Fighter VI está preso a receber seu primeiro personagem convidado de outro desenvolvedor e vai ser um dos bons. Terry Bogart, de Fatal Fury, é o próximo na fila para se juntar ao elenco de Street Fighter VI para a segunda temporada, depois de M. Bison, e algumas pessoas sortudas poderão interpretar ou jogar com o Lobo Selvagem em apenas algumas semanas. A Capcom acaba de anunciar oficialmente sua programação de títulos que estarão disponíveis na Gamescom 2024, focados em cinco jogos. Monster Hunter Wilds, Ace Attorney Investigations Collection, Kunitsugami Path of Goddess, Monster Hunter Now e Street Fighter VI. Ver Street Fighter VI ao lado de dois títulos futuros nos faz pensar, a princípio, se Terry faria uma aparição especial, mas isso foi esclarecido rapidamente. A descrição oficial da inclusão do jogo de luta confirma que Terry fará a viagem para a Alemanha e uma demonstração jogável para os participantes. Vejam só o trecho dessa declaração. Os participantes do stand da Capcom também poderão ter a primeira experiência global com o mais novo e primeiro personagem convidado da série Street Fighter, Terry Bogart, da série Fatal Fury da SNK. Os fãs poderão conhecer Terry e experimentar seus movimentos antes do seu lançamento neste outono. Terry Bogart, o lendário Hungry Wolf, pode ser comprado individualmente com Fighter Coins ou desbloqueado para jogadores que possuírem ou compraram o Year 2 Character Pass ou o Year 2 Ultimate Pass. Embora eles não tenham dito diretamente aqui, isso basicamente confirma que teremos um trailer completo de gameplay do Terry até lá também, porque seria totalmente fora do comum da Capcom tornar um lutador jogável sem um trailer primeiro. Embora isso possa acontecer tecnicamente a qualquer momento entre agora e o evento, o lugar mais óbvio onde os desenvolvedores podem mostrar o que o ícone da SNK pode fazer será na Opening Night Live, que nós já comentamos inclusive aqui em um vídeo relacionado ao Mortal Kombat. Este show cheio de revelações está marcado para acontecer na terça feira, dia 20 de agosto, às 20 horas, horário local. No caso aqui do Brasil, tá? É porque eles estão fazendo a conversão com base no horário inglês que estava aqui, mas no nosso horário será às 15 horas, ou seja, 3 da tarde do dia 20, que vai acontecer o evento aí no caso. E aqui eles colocaram um tweet da Capcom França, né? Mostrando aqui a sua line-up de jogos, como acabei de mencionar no texto aqui também, que eles irão levar lá para a Gamescom e estarão disponíveis para a galera testar e tudo mais. E aí eles finalizam aqui ó. Também há uma grande chance de que nos deem a data real de lançamento de Terry no evento, que provavelmente será em algum momento de setembro. A Capcom também tem um forte histórico recente de anúncios de Street Fighter nos shows de Geoff Keighley, onde no Summer Game Fest foi onde vimos a revelação da segunda temporada de Bison, Terry, Mai Shiranui e Helena também. Se isso continuar, poderemos ver o eventual teaser de Mai no The Game Awards 2024 em dezembro também. Além da Gamescom, a Capcom também deve levar a demo de Terry para a PAX West 2024 em Seattle, Washington. Então, galera, basicamente o que nós temos de informação é isso. A Capcom já anunciou a sua participação na Gamescom, que vai ser na semana que vem. Começa no dia 20 lá com a Open Night Live e do dia 21 ao dia 25 de agosto terá um stand da Capcom lá com uma demo do Terry para os felizardos que estiverem no evento lá presencialmente jogar com o personagem. E é bem possível que muitas pessoas que vão para lá, inclusive pro players, devem capturar gameplay e trazer aqui na internet para a gente. Então, além do trailer de gameplay completo que deve vir, acredito eu, no evento, no Open Night Live, a não ser que a Capcom se adiante e já lance esse trailer de gameplay para a gente nesta semana. Mas eu acho que eles vão dar uma seguradinha assim, né? Como eles disseram aqui no Teixeira do Event Hubs, eles têm esse histórico de levar anúncios para os eventos do Geoff Keighley, como eles bem exemplificaram ali da Summer Game Fest, quando anunciaram o pacote do ano 2. E com relação à data de lançamento do Terry, pessoal, eu acredito que ela deve acontecer ali para meados do início de setembro mesmo, como eles já haviam avisado para a gente, né? E eu não duvido que ele já chegue ali entre a primeira e a segunda semana de setembro, pois é o que já estava programado para acontecer. O Bizon já saiu tem um tempinho, a galera já masterizou pra caramba o personagem aí, e o Terry vai ser o segundo personagem desse ano 2, que vai sair esse ano, enquanto a própria Mai, que eles mencionam aqui, vai sair somente no ano que vem, depois desse lançamento do Terry. Então, esse palco deles apresentarem a Mai Shiranui, um teaser da personagem no The Game Awards que acontece em dezembro, faz todo sentido também. Então, meus amigos, ficaremos de olho aqui no Meia Lua, na Open Night Live, que vai acontecer no próximo dia 20 às 15 horas, pois eles devem mostrar lá sim um trailer de gameplay completo do Terry antes do seu lançamento e antes de começar também uma enxurrada de gameplays da demo do personagem na internet após o dia 21, que é quando a galera vai poder ir lá nos estandes da Capcom poder testar o boneco e tudo. Agora eu quero muito saber de você, querido espectador que tá assistindo, como é que tá a empolgação aí, como é que tá o hype de vocês pra chegada do Terry no Street Fighter 6, se vocês estão curiosos em poder ver o personagem dentro desse jogo e tal, ainda mais ele sendo o primeiro personagem convidado da Capcom, eu tô bastante curioso, então deixem aí suas expectativas, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra apelificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Tchau! 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 Tchau!